Voltei, Dudu, vambora, pai. Olá, bom? Dá uma pegada mais leve, bom, bom, bom. Vou clinar pra nós divear aí, Dudu, vambora. Se você vai vir jogar pra divear aqui, eu já vou tirar a vida dela, velho. Eu dei um flashzinho aqui pra tirar a vida dela, tá? Tá, tá, tá. Aí como está com a wave mais suave, você pode brotar aqui mais de boa. É garantido a kill, tá? Mas você sabe que eu vou chegar aí uns 3 e 15, né? Uhum. É ela, gastou tempo aí, meu Deus. Dá pra divear aí ou aí, tá? Você consegue segurar o Eevee até eu fazer o golem? Eu tenho o smite pra fazer ele mais rápido. Eu acho que o golem, então skipa, hein? É que tem um problema, Dudu. Olha ele aí. Tá de boa, pode vir. Sem isso mesmo. Ah, na real eu deixo queira. É, mesmo se eu fosse reto assim, não chegar. Mas relaxa, nós vamos matar ela igual. Tá de boa, tá de boa. Gastou fumaça, tá, amor? Então vou andando reto mesmo. Bora, bora, foda-se. Só se vive uma vez. Acho que não dá, hein? Acho que não dá não, hein? Flash aí. Tem sim? Tem salenção nos dois. Hum... Mid tá Mia ali e faltou, hein, velho? É, acho que não vai ter que chupar um peitinho, Dudu. O pior é que não foi nem falta de Mia do Mid, não. Ele tinha solado, pô, a Katarina. Ah, ele solou a Katarina? Ele solou, ele caiu a Katarina. Ah, então tá de boa, pô. Tá de boa pra caralho, velho. Olha, pogue. Eu achei que ele simplesmente ia tomando pressão pra Katarina e não ia, e tipo, a Katarina só foi lá e lá. Mas não, tá orf, tá orf, pô. Se esse cara morrer vai ser muito bom, mano. Dá lanterna? Ai, ele não tem. Nossa, que benção isso aqui, mano. Ainda deixar a kill pro Ziggs, muito bom, velho. Well played, velho. Vai solar já, Dudu? Não, só tirei de vida. Vou dar um... Torn, 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 Torn. Torn, 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 Torn. Tá vivo, então. Não pega, não. É, tá morto. Passar o facão nela aqui. Piu! Mano, esse é o tatáque do Piddle. É feio, né? É. É feio. Morro. Tu dá um, tipo, bagulhinho. Não, ele faz maior esforço, tá ligado? Ele dá maior... É. Tá. Ai, vem pra cá, Nessim. Pogue, mano. Vem, vem, Nessim. Confia, desanima de mim não, Zé. Desanima de mim não, Zé. Bora, Nessim. Nice, mano. Ainda bem que meu time é bom, velho. Papo reto. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Nice, galera. Caralho, que time bom, galera. Time bom, hein, mano? O time tá acompanhando sempre em tudo, tá ligado, velho? Os caras sempre aparecem pra brotar. Essa fila tá boa. Pô, igual essa fila aqui, Dudu. Tá boa, mano. Ela já é uma fila que vale a pena jogar solo kill, velho. Não. Não, 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 não. Por quê? Pô, você acha boa? Tem um UDIR AP lá, cara. Uai, mas o cara é mono UDIR, velho. Se ele tá fazendo UDIR AP, ele sabe o que ele tá fazendo. Por isso que ele tá forte, né, Marquinhos? Não, mas ele tá fazendo o que pode ali, pô. Não, pô. Imagina se ele tivesse tanque, ele com certeza estaria melhor no jogo, né? Será, mano? Acho que esse UDIR tanque nem rola mais, pô. Será? Mas o UDIR AP é bota fé, velho. É só no kill, né, Dudu? É, assim, esse jogo não tá bom. Assim, dá pra dizer que, tipo, de player, assim, não dá pra dizer que tá ruim, tá ligado? Porque o D tá bem melhor, velho. Chupar um peitinho, o Dudu não quer não, galera. Tá de gosto. Acho que ela não te dá e tá bom, hein? Ela não te mata não, tá de boa. Caralho. Não, passei o sinal. Flacha, flacha, flacha. Flacha. Foda-se. Boa, boa, boa. Nossa, mas é o crime. Fui reto, fui reto, fui reto. Fui reto, fui reto, fui reto, fui reto. A marca. Ah, Lechef. Boa, 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 boa. Pô, papo reto, galera. Eu jogando Dua com Dudu, os jogos ficam mó sem graça. Diferente dos Duazinhos lá com o Jimmy. Nossa, sacanagem. Que sacanagem. Essa foi sacanagem. Ah, mas é que também o Jimmy joga sup, né, pô? Não, mas ele sempre acompanha. Parei na brincadeira. É, não, isso é verdade. O Jimmy de Tarek ali incomoda pra caralho, velho. Mas, assim, o sup dele não anda tanto o mapa quanto um pike, barba. Ah, mas ele é um jeito, ele vem correndinho, ele. Mas concordo, ele não tem mobilidade, né, o campeão. Você já ouviu aquela expressão, os nerds são os que mais dá trabalho? Eu não sei se o Dudu é nerd. Hoje em dia não, né? Mas antigamente... Antigamente era, Dudu? Era. Uma pegada mais intelectual? Mas, assim, nerd como? De ir nas atitudes ou de ser um estudioso mesmo? Você diz na época da... Em que época? Depende. Eu já tive todas as fases de nerd em vários... Como é que é? Níveis, tá ligado? Tipo, por exemplo, quando eu comecei a streamar, eu era nerd. Nerd, tipo... Não que eu era inteligente, mas que eu era, tipo... Sabe, meio... Eu não sei explicar, tá ligado? Mas eu não era tão esquisito, sabe? Mas na época da escola eu era esquisito, tá ligado? Sabe aquele nerd mesmo? Mas esquisito compara e deixa pelo menos os pequenininhos... Os pequenininhos, Dudu. Ah, é? Mas você... Até você falando de você mesmo? Não, 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 não. Falando dos outros, eu tô ligado. É, falando dos outros. Mas de ofensa. É, porque isso aqui não me tá ofendendo, né? Você tá contando a realidade, pô. É. Entendeu? Aham. Parei de tancar. Ai, nossa! Essa torre deu um 400 e quantos de dano, ué? O que é isso? Matou, será? Não. Aí, como? Ué, ela... Nossa! Eu revelo ela. Aliás, no último mês aí eu dei uma parada porque veio do inch e tal, mas... Tô voltando a fazer isso, né? Foda, foda, foda. Só a TP aqui. Aí, como? Tá quase completando o ano, bota fé. De você fazendo isso? Ah, mas você só tá fazendo e deixando em off pra você. É, deixando em off mesmo. Não, eu mostro aqui pra stream, tá ligado? Mas eu deixo mais em off, tá ligado? Caramba, nós slouchou juntinho. Vai no mid lá, pô, não? A gente pega o nib, será? Ah, pega, foda-se, tá ligado? Já tamo aqui abaixo. Já da padalha. Ó! É, salvou. Tá sem skill, tô sem skill. Tá, então vambora. Sem skill. Se ele vier, ele morre. Então eu revelo ele. Tô aqui, mano. Pra ajudar o paizão. Uma pegada a mais e salvar o companheiro de equipe aqui, ó, galera. Toma. Ó. Malhar pra ficar duelista, tá aqui? Isso é tudo otário. Morri. Ai. Ah! Eu fazendo gracinha. Cheio de charme ali, dando uma dançada. Deve ter usado os ônibus. Eu nem vi que eu tava tomando red ou era ignite. Eu acho que eu morri aqui, bota-fé, velho. Bota. Vou cobrar o seu, peraí. Mano, a Kali tá forte? Que isso, velho. Nossa. Vai dar bem ali, né? Será? Acho que vai. Deu. Não vai morrer, né? Vai, vai. Boa, boa. Veio o crítico do quezinho com smite. Dá mó dano. Ah, vai falar pra vocês, rapaz. Adianta do que? O cara ter 30 sentidos de pica, mas o cara não ter papo. Bota-fé, velho. O cara literalmente tem um picão e o cara é... É um nerd esquisito, tá ligado? O que adianta, velho? Ô, Dudu, velho. Ô, Mark, e a sua opinião aí sobre esse negócio dos subs aí, velho? Isso já ia acontecer. Era nítido, não é possível que todo mundo achou que a Twitch ia ser boazinha de pagando mais com o sub do Prime do que é o preço pra se pagar ele. Você tá ligado nisso, né? Sim, sim. Tipo, o Prime dava 2,35 dólares, que ele tinha 70,30. E pra fazer o cara fazer o Prime era 9,90. Então a Twitch dava mais dinheiro do que o Prime valia. E o que eu acho sobre é uma hora ela ia tomar essa medida e agora tá na hora dos streamers criar vergonha na cara e se profissionalizar e levar o trabalho mais a sério. Valorizar a imagem, dar mais valor às campanhas e patrocínio e trabalhar, mano. Streamar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho